Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um React de Animal Vault Battle Simulator Onde as unidades, os animais, os dinossauros vão passar por desafios com armadilhas, bora lá! Seguinte, primeiros desafiantes, os maiores dinossauros do mundo com T-Rex já levando uma bala de canhão na cabeça e sendo eliminado Aqui temos o Karcharalototosaurus e o Carnotauro Caraca, já vão perder! Ó, passaram pela segunda armadilha, que é essa cama de espinhos A terceira armadilha, esse olho com uma lança, com uma mão, nunca vi isso Nossa, a quarta armadilha, que isso mano? É uma ponte que cai e tem um soco que dá um socão e joga nos espinhos, que negócio louco! Próximos desafiantes agora modificados Caraca, o Tebis levou uma balaça de canhão, foi eliminado Temos o Cartoon Dog, vai passar ou não? Ah, as unidades quando tem essa armadura, elas são a provas de bala galera, de bala e de flecha Mas não são a provas de lança né manos? Ó, caraca! Essa armadilha do soco tá sendo a mais mortal até agora galera, bora pro próximo Será que o Golem de Lava vai conseguir passar pela primeira armadilha? Não passou, mano, toda unidade, sempre o primeiro a passar se lasca E o segundo também se lasca porque é uma... Ah não, o terceiro se lasca Então o primeiro se lasca e o terceiro, o segundo passa Vamos ver se vai ser um padrão assim galera Até agora, ó, conseguiu passar Ah, vai chegar no final? O louco, e chegou e vai desafiar o desafio final Que é esse dinudino modificado Aquele dinossauro que gospe aquela gosma e elimina todo mundo Só que eu acho que no jogo ele não gospe a gosma né galera? Mas acabou com a girafa, que seria fato Beleza, ó, na nossa cabeça o primeiro e o terceiro se lascam O primeiro se lascou O terceiro passou, que é rapidão Então o quarto vai se lascar Ah não, o primeiro se lascou Tô confuso Não sei o que tá acontecendo Galera, só sei que o cabritão vai passar Levou um socão e foi espetado Galera, não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora chegar a 500 mil inscritos até o final do ano O primeiro se lascou Vamos ver se o segundo ou o terceiro Os dois, né, tão junto Ah lá, é aqui É, é... Não, agora o segundo se lascou É na sorte galera Depende da velocidade Depende da sorte Depende de tudo E o amigão, o Deodonte Se lascou também Todos se lascaram Vamos ver se as criaturas modificadas vão ter sorte Ó, o primeiro nunca tem sorte Se lasca, se explodiu todo Agora, se tudo der errado O terceiro que vai se lascar E esse se lascou As armadilhas bugam O olho Não deu conta de espetar o Bob Esponja Nem o Luigi Aí ferrou todo mundo Não tem Se destruir a ponte Não tem quem passa O Bob Bob vai levantar Vai levar um socão E vai se lascar Beleza, manos Aquele desafio O primeiro desafio Não tava nada fácil Nenhuma unidade Venceu E eu já pulei pra esse segundo desafio aqui Que eu achei demais, manos Olha isso Caraca, que armadilha bem feita, hein Esse cara que fez essa armadilha Tá de parabéns Créditos nos comentários E seguinte, ó Temos uma piscina de piranhas Temos espinhos com ossos de dinossauro Ou espinhos normais Não sei o que que é Caraca, temos esse marretão giratório Com espetos na frente E temos... Que isso? Dinodinos diferenciados Que loucura Calma, galera Olha que legal Ah não, é bola de fogo Vai acabar com o Dino Mano, esse desafio tá muito lindo Ó, bora ver do começo Beleza Temos os tigres Temos essa primeira armadilha Que é essa coisa giratória maneirona Que eliminou o primeiro tigre E temos a segunda armadilha Que é esse triturador Que se a unidade não tiver um mega pulo Ela vai se lascar Temos a terceira armadilha Que são bolotas de fogo gigantescas Que caem nesse lugar aí Temos a quarta armadilha Que é essa marretona com espinhos Que acabou com o tigre branco Ninguém passou, manos Vamos ver os lobisomens Lobisomem levou uma espetada no bumbum Temos o alma penada Temos o dog infernal Que isso, galera Tá, vamos ver se ele vai chegar na terceira armadilha Ó Vai passar Essa aqui até que é de boa, galera Essas bolotas Agora a quarta armadilha Lascou eles Ninguém passou da quarta armadilha até agora Alossauro se lascou Vamos ver se amigão Conseguiu passar O carnotauro se lascou Ô amigão, levanta Levanta e anda Acelera Conseguiu passar Vamos ver se ele vai ser o primeiro A passar pela quarta armadilha Teve sorte, manos E foi o primeiro A chegar na quinta armadilha Que é a mais maneira de todas, galera Caraca, é um Mano, que isso É um martelo Com uns espinhos doidões E assistindo os novos aí Que eu nunca vi São dinossauros descendentes De tigres, galera Que obviamente São modificados, né Não existiram Porque eu acho que não existiram Vamos ver, ó Vai passar pela quarta armadilha Passou Vai dar um saltão Vai levar ou não? Levou Se espetou todo Ou tá vivo? Não, não tá vivo O nosso leãozão Que até hoje eu não sei porquê Não tem no jogo leão Não sei se vocês já repararam Mas não tem leão no jogo, galera Tá, o amigão se lascou O minotauro tá vivo Vamos ver se o leão Vai passar pelas bolotas Passou pelas bolotas Agora é pura sorte, galera É tudo no tempo Se lascou Ah, vai conseguir Se ele levantar de boa Ele conseguiu, mano O minotauro se lascou Ele tá bem na beirinha Ele vai dar um salto E eu acho que ele vai conseguir passar, galera Não Bateu na giratória E caiu na piscina de piranhas E nisso Ele se lascou E perdeu, galera Cabritão Tigre E urso polar Eles têm muita chance De vencer, galera O tigre Urso polar E o cabritão O cabritão já se lascou, né Eles têm uma mega velocidade Acelerou Vai levar Nossa Conseguiu passar Ó Passou aqui também Vamos torcer Tá Só o tigre passou, galera Vamos ver se ele vai ser o único A chegar Na última fase Caraca O primeiro A enfrentar O alce É o tigrão Vai chegar Dar um pulão E vencer O desafio Boa demais Galera Últimos desafiantes Desse desafio É o E o tiranos Esse cara aí Eu acho que é Que é um dinossauro Que vivia lá no frio, galera Lá na Groenlândia Na Rússia Sei lá Vivia no frio Por isso que ele tem esses Pelões aí Que se bater na bolota Pegam fogo Mas eu acho que vão se lascar Se lascaram, galera Bora pro próximo desafio Ah não Calma Eu vou ter mais um Últimos desafiantes então, galera Depois a gente vai pra um desafio Mais maneirão ainda Espera aí Já vai deixando o like no vídeo E comenta aí embaixo Nos comentários O nome do teu dinossauro Preferido Galera Não pode ser um modificado Tem que ser um dinossauro Que existiu de verdade Bora Passou Que louco Passou, mano E Passou Vai levantar e vai vencer Que loucura, mano Vir Vitória Tem um porco Olha lá Acabou com o porcão, mano Esse é o último desafio E talvez o mais maneirão de todos Bora lá Seguinte, galera Começando esse terceiro E último desafio Com o Robin Batman Carneficina E o Venom Aqui no meio de preto Vai ter chuva de partes Desses bichão doidão, mano E caiu Caiu o Venom O Carneficina tá vivo E o Batman tá vivo O Batman vai se lascar agora Não passou O Carneficina vai se lascar agora Passou também Mega de um sortudo E agora É a armadilha final, galera Olha lá Se é pesadão Ele não se lasca Mas ele se lascou Precisa ser mais pesado Que o Carneficina E no final Pelo jeito Temos um Dino Dino Fortíssimo Beleza O Amigão se lascou Caraca O Rabo de Marreta se lascou O famoso Anquilosauro Esse é o Paquicefalossauro Que tem uma cabeça dura Pra caramba Que tudo que bater Vai quebrar Pulou E se espetou Bora ver Os Amigões Do Rainbow Friends, galera Temos o Grey O Green E o Pink Que já se lascou Beleza O Green se lascou também E agora temos só O Grey, galera Olhamos as partes do Pink Bora ver se o Grey Vai conseguir passar Deu sorte Passou na penúltima Armadilha Agora essa daí não dá O cara tem que ser Mega pesado Voou E se explodiu Todo Mano Esses desafiantes São os melhores Esse grupo aí Cabritão Tigre Estupolar E o Deodon, galera São os desafiantes Mais rápidos Tem um Dino Dino Pequenininho também Que é rápido O Deinichus E o Velociraptor Mas esses aí Eu acho que são melhores ainda E o Cabritão É o nosso campeão, né, galera Só que ele é muito leve Não vai dar Esse desafio Não é pra animais leves Será que os Leões Tigres E Tigres Brancos Vão conseguir O Leão já se lascou Mas ajudou Os Tigres A passarem Vamos ver A segunda Armadilha Se lascou E ferrou O amiguinho Se lascou, galera Se quebrou tudo Galera Seguinte Bora finalizar Com esses Dinodinos Maneirões Diferentões Se você gostou Desse vídeo Maneirão Não esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda Não é inscrito Caraca Todos se lascaram, mano Vamos ver os últimos Se inscreva no canal Se você ainda Não é inscrito Olha esse alce Se explodiu todo Muito obrigado Por assistirem Comentem em vários comentários O nome do seu dino preferido Que o Abut vai dar um coração Se eu gostar do teu dino Se não Não vai ganhar nada Não, vou dar um coração também Mas se você gostar do teu dino Eu vou responder você Beleza? O Pirate Venceu Valeu E tchau 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 Tchau